Olá, eu sou o professor Andrei Venturini Martins e eu, no dia de hoje, quero ministrar um curso para vocês. O curso se chama Ética em Tempos de Crise. Porém, a nossa aula, primeira aula, tem o objetivo de pensar um pouquinho sobre o termo ética. Lembrar que a palavra ética é uma palavra equívoca, é uma palavra que tem ruídos de significados. O que isso significa? Se você pergunta para cinco pessoas o significado da palavra ética, provavelmente cada um vai dizer uma coisa. Então, é nesse sentido que é uma palavra equívoca, sujeita a erros, sujeita, numa linguagem mais acadêmica, a deslizes semânticos. E numa linguagem mais popular, quando você pergunta acerca do tema, cada um fala uma coisa. Então, a minha proposta é pensar um pouquinho o termo pensando na sua raiz, pensando na etimologia da palavra. Então, é um posicionamento relevante e importante quando nós estamos trabalhando com um termo que, historicamente, vai perdendo o significado. Então, uma das saídas para recuperarmos o significado do termo é voltarmos na história e pensarmos um pouco o termo ética. O primeiro modo é pensar o termo ética ou étos é pensar a palavra na sua origem grega. Eu diria pensarmos o termo étos a partir da letra épsilon. Então, veja, como a gente escreveu essa palavra. Então, seria assim. Então, eu vou pensar, inicialmente, essa palavra quando ela inicia-se com a letra grega épsilon. Quando essa palavra inicia-se com épsilon, ela tem um significado. significado. E eu pretendo trabalhar esse significado nesse primeiro momento. Então, a palavra ética com épsilon, ela significa, em sua etimologia, caráter. Ou seja, o modo de ser, o comportamento de um dado indivíduo. Então, que comportamento é esse? a coragem, a temperança, a prudência, tais modos de se comportar, essa maneira de se comportar, ela diz respeito ao caráter de um indivíduo. Então, esse termo, étos, ele está muito próximo a noção de caráter de um dado indivíduo. Agora, esse tipo de comportamento, seja a coragem, a temperança, a prudência, configura valores. Então, nesse sentido, essa concepção de ética, ou étos, é uma concepção de ética enquanto valor que orienta a ação. Então, veja, toda a ação, ela possui um sentido, e esse termo, ele dá sentido a essa ação. No sentido de dizer, olha, essa ação, ela foi corajosa, temperante, prudente, é uma ação de amizade, e isso caracteriza o caráter daquele que age desta maneira. Então, trata-se de uma concepção de ética enquanto valor. Essa concepção, ela foi sistematizada por Aristóteles, o filósofo grego, a partir de uma obra chamada Ética Anicômaco. Então, será a partir dessa obra que eu pretendo fazer uma primeira parte dessa reflexão de hoje. Agora, para explicar com mais clareza o que seria a ética aristotélica, inicialmente, eu preciso trazer aqui a concepção anímica do Aristóteles. Ou seja, como o Aristóteles entende a alma. Porque se a ação, ela é significada, e aí isso se configura uma ética enquanto valor, justamente porque o homem é capaz de dar significado à ação. E se a alma teria essa função de dar significado, Então, num primeiro momento, nós precisamos entender como o pensador grego entende o termo alma. Em termos gerais, poderíamos dizer que ética, ou, perdão, em termos gerais, poderíamos dizer que alma, para o Aristóteles, é um princípio de movimento. É um princípio de movimento que se encontra nas plantas, nos animais e no homem. Então, para Aristóteles, as plantas possuem alma. Para o Aristóteles, os animais possuem alma. Para o Aristóteles, o homem possui alma. No entanto, é necessário pensarmos as diferenças dessa concepção anímica de Aristóteles. O Aristóteles fala de três almas. Primeiro, a alma vegetativa. A alma vegetativa, ela é um princípio vital que está vinculada à capacidade de nutrição e crescimento. Então, veja, as plantas possuem essa alma. Uma planta, ela é capaz de nutrir-se. Uma planta, ela é capaz de crescer, de se desenvolver, de gerar frutos. Então, essa é uma característica da alma vegetativa que está presente nas plantas. No entanto, Aristóteles fala de uma segunda alma, que seria a alma sensitiva. Essa alma é um princípio responsável pelas sensações, pelos apetites e pelos movimentos. Então, um animal, ele possui a alma sensitiva, mas não só. Um animal, ele incorpora não só a alma sensitiva, mas também a alma vegetativa. Então, o animal, um cachorro, um elefante, uma zebra, uma hiena, Esses animais, eles possuem a alma vegetativa, que é a alma preocupada com a nutrição, com o crescimento, com os instintos mais elementares, mas os animais também possuem a alma sensitiva, que é uma alma responsável pelas sensações, pelos apetites, pelo movimento. Pelo movimento, o animal, ele busca alimento, ele foge do perigo. O Aristóteles dirá, em um outro texto chamado Metafísica, que o animal, ele possui inteligência. O termo que ele usa é froneses. Inteligência, mas que tipo de inteligência é essa? É uma inteligência no qual o animal, ele busca comida e foge do perigo. Então, essas estruturas anímicas configuram as plantas, alma vegetativa, e os animais, alma vegetativa e alma sensitiva. Porém, há uma outra alma, essa exclusiva do homem, trata-se da alma intelectiva. A alma intelectiva, dirá Aristóteles, é aquilo que há de divino no homem, ou seja, a sua capacidade racional, a sua capacidade de aprender conceitos, a sua capacidade de fazer um discurso, a sua capacidade de fazer escolhas. Então, o homem possui a alma vegetativa? Sim. O homem possui a alma sensitiva? Também. E o homem possui a alma intelectiva? Exclusivamente? Sim. Então, essas três almas, essa triade anímica, essa estrutura anímica, ela encontra-se no homem. E é a partir disto que nós começamos a pensar a ética aristotélica. Por quê? Porque, para o Aristóteles, a alma sensitiva presente no homem, a alma responsável pelos apetites, a alma sensitiva na qual estão as paixões, ela se relaciona com a alma intelectiva, com aquela capacidade de pensar, de produzir conceitos, de produzir um discurso, de fazer escolhas, de decidir entre uma coisa ou outra. Então, a alma sensitiva, ela se relaciona com a alma intelectiva. E o que é mais importante ressaltar é que a alma intelectiva, ela é capaz de submeter e de controlar a alma sensitiva. Isso significa que, como um bom grego, o pensamento, a reflexão, o logos, vamos trazer aqui o termo logos, o logos, ele é capaz de controlar, de fazer com que a alma sensitiva esteja adequada às decisões do logos, do pensamento, da capacidade de reflexão do homem. E a virtude ética, ela estaria justamente aí, na medida em que o logos, ou seja, a alma intelectiva, seria capaz de dominar as paixões da alma sensitiva. Então, é nesse embate, é nessa capacidade de dominação que encontraria que a ética, é nessa capacidade de dominação que a ética aristotélica se encontraria. Porém, essa relação, ela não é pacífica entre a alma intelectiva e a alma sensitiva. essa relação é uma relação de conflito, é uma relação de guerra. O desejo da alma sensitiva entra em confronto com as decisões da alma intelectiva. Então, o homem, ele é marcado por uma guerra interna. então, trava-se diante disso uma guerra entre a parte superior do homem, divina, ou o logos, o pensamento, e as paixões, os desejos. Paixões que vêm do termo patos. Patos é justamente aquilo que toma conta da gente, que nos arrasta. e a razão, ela vai tentar controlar essas paixões para que o homem possa viver relativamente bem. Essas paixões, elas tendem, para o Aristóteles, sempre ao excesso. Então, os impulsos, os desejos, tendem ao excesso. E esse excesso é um excesso para mais e um excesso para menos. Poderíamos dizer um excesso para mais ou uma falta. No que estaria a ética? A ética estaria na justa medida. A virtude estaria na justa medida. Seria mais ou menos assim. Não é esse o exemplo que ele dá, mas para exemplificar. se você come muito e vai fazer uma compra, talvez você compre pouca coisa. Se você está com muita fome e vai fazer uma compra, talvez você compre muito. Então, a questão é qual é a medida daquilo que você deve comer para que você possa fazer uma compra prudente. Essa seria a justa medida. Então, a virtude ética estaria justamente na justa medida. Quando Aristóteles propõe que a virtude estaria na justa medida, ele está intimamente de acordo, em sintonia com a tradição grega. No templo de Apolo, na cidade de Delfos, além da frase conheça-te a ti mesmo, que foi tão importante para a conversão filosófica do Sócrates, havia outras frases, entre elas a frase nada em demasia. Então, essa frase nada em demasia, ela faz parte daquilo que nós poderíamos chamar de sabedoria grega, da tradicional sabedoria grega. E o que o Aristóteles faz é fazer dessa frase um elemento da sua filosofia, ele incorpora essa diretriz da virtude na sua filosofia. Então, poderíamos dizer o seguinte, se a virtude é a coragem, então, o excesso de coragem ele vai chamar de temeridade. E a falta de coragem, covardia. Vamos dar um exemplo mais prático disso. Você tira sua carta, sua carteira de habilitação, 18 anos. Se você tem um excesso de coragem, ou seja, se você tem temeridade, você pode causar um acidente. porém, se você tem medo, você é covarde diante de um de uma pista perigosa, né, e se você tem muito medo, e o Aristóteles vai chamar isso de covardia, você também pode causar acidente. Então, veja, a virtude não estaria nem no excesso para mais, nem no excesso para menos ou falta. A virtude estaria na justa medida, a virtude estaria na coragem e a coragem seria a expressão da justa medida. Um outro exemplo que eu poderia dar é da prudência, a prudência como virtude, a prudência como marca do etos, do caráter, do homem virtuoso. Então, supondo que você tem uma empresa e você vende uma quantidade X de telefones, 20 telefones, e aí você está vendendo bem, você percebe que é possível você aumentar as vendas e você compra 5 mil telefones, você estava vendendo 20, e aí você estava vendendo bem, daria para aumentar para uns 40, só que você compra 5 mil. A questão é que você foi ambicioso demais e essa empresa pode quebrar, sem dúvida nenhuma. Porém, se você está vendendo 20 e depois diz, olha, eu vendi muito, eu acho que agora só vou vender 5, e aí você passa a comprar só 5 celulares, 5 telefones para vender, na verdade, você está sendo imprudente, você está sendo preguiçoso ou mole, o termo que o Aristóteles usa é a moleza. Então, veja, a prudência é algo que está entre a ambição e a moleza, entre o excesso em termos de venda, vou pegar o exemplo que eu dei aqui, ou a falta de coragem de manter aquilo que foi vendido. Então, veja, o etos, o caráter, o comportamento do homem virtuoso é a justa medida, a prudência. Saber a hora de avançar e avançar com medida e proporção, saber a hora de recuar e recuar com medida e proporção. Então, nesse sentido, a justa medida seria uma vitória da razão frente aos instintos que tendem ao excesso. Que tendem ao excesso. Comer muito é um problema. Pode dar problema de saúde. Comer pouco também. Então, veja, o excesso, enquanto o desejo de comer muito e o desejo de comer pouco, são excessos que a alma sensitiva nos impele. A razão, ela vem justamente trazer medida em proporção para aquilo que não se mostra enquanto medida e proporção. então, é justamente por esse motivo que a virtude ética é a vitória da razão frente aos instintos enquanto justa medida. Para Aristóteles, o homem virtuoso repete um dado comportamento virtuoso. E esse dado comportamento é capaz de constituir-se enquanto hábito. Então, é possível ter um hábito enquanto excesso e é possível ter um hábito enquanto ação virtuosa. O Aristóteles ressalta a importância da repetição de um dado comportamento virtuoso, ou seja, a repetição de um dado comportamento dentro dos parâmetros da justa medida. Agora, veja, isso é importante ressaltar que ele não está dizendo, olha, o parâmetro é esse. Eu não sei a quantidade que você que me escuta deve comer para se sentir bem dentro de uma medida e proporção. Então, veja, é uma ética reflexiva. Eu não estou dizendo aqui, você tem que fazer assim ou assado, porque trata-se de você se conhecer para que você possa agir de forma virtuosa e que não venha a se prejudicar. É nesse sentido que é uma ética voltada para o bem. Porém, destaca ainda Aristóteles, é uma ética voltada para o bem, mas o que é interessante é que a sensação que o homem tem é que todas as suas ações são voltadas para a felicidade. Logo, parece que todas as ações são voltadas para o bem. No entanto, Aristóteles vai dizer que o erro é não refletirmos um pouco o que seria a felicidade. apesar de apesar do homem realizar todas as suas ações voltadas para a felicidade, nem todas as ações são boas e nem todas as ações conduzem necessariamente à felicidade. Apesar de, seja qual for a ação, o homem acredita que aquela ação ao final trará a felicidade. Há um filósofo do século XVII, Blaise Pascal, que diz assim, todos buscam ser felizes, até aqueles que vão se enforcar. Então, veja, esse é um elemento bem aristotélico no pensamento de Blaise Pascal, filósofo do século XVII. Para o Aristóteles, todos os homens buscam a felicidade e todas as ações estão voltadas para o bem. No entanto, cabe a questão, o que é a felicidade? E veja, esse é um elemento fundamental para a ética. A ética aristotélica, se é uma ética voltada à felicidade, então é necessário nos perguntarmos o que seria a felicidade para o Aristóteles. O autor não deixa de discutir o termo. Não deixa de discutir o termo felicidade. E a questão que ele coloca é quem, de fato, desfrutaria da felicidade? Bom, primeiro, para a grande maioria, felicidade está intimamente vinculada aos prazeres. Bom, o Aristóteles, ele critica essa primeira concepção de que felicidade é prazer. Porque, se a felicidade é prazer, então, seria uma vida muito semelhante à de um escravo. Uma vida determinada pelo seu senhor. Então, nesse sentido, uma vida determinada pelo prazer é uma vida escravizada pelo prazer. É uma vida impelida pelo prazer. Então, nesse sentido, o Aristóteles diria que é uma vida muito próxima da vida dos animais, que são tomadas pelas determinações do prazer. Aquilo que me causa prazer, eu me aproximo. Aquilo que não me causa prazer, eu me afasto. Então, o homem deixa de dar as diretrizes da sua própria vida. e ele passa a ser determinado a sua vontade, o seu pensamento, ele passa a ser determinado por um outro elemento, que é justamente o prazer. Então, nesse sentido, o homem não tem autonomia. Não tendo autonomia, dirá Aristóteles, este homem não desfrutaria da verdadeira felicidade. Porém, para outros, a felicidade seria a honra, diz Aristóteles, a felicidade seria a honra. Porém, o Aristóteles critica essa concepção. Lembrar que, para o Aristóteles, o termo honra muito se aproxima com aquilo que a gente chama hoje de sucesso. Então, a felicidade estaria na honra ou no sucesso. O Aristóteles critica essa concepção porque ele vai dizer o seguinte, que o sucesso ele não depende somente de nós. É claro que há uma parte do sucesso que está intimamente vinculada àquilo que o indivíduo pode apresentar de forma virtuosa. É um grande orador, um grande corredor. Então, ele possui ali uma virtude capaz de ser reconhecida por outros. No entanto, o sucesso, a honra, depende de outros. Depende que outros reconheçam o meu sucesso. Logo, o indivíduo, ele perde autonomia. A minha felicidade depende do reconhecimento de um outro que não sou eu. Depende do aplauso do outro que não sou eu. Depende do olhar do outro que confere o sucesso à minha ação. Então, veja, trata-se de um elemento, a honra, o sucesso, que não depende de nós. Então, o homem perde a autonomia. E, nesse sentido, o homem não pode ser considerado, o homem que vive em função do sucesso, ele não pode ser considerado feliz. Para outros, de Aristóteles, agora uma terceira categoria, a felicidade estaria nas riquezas. Para outros, a felicidade estaria nas riquezas. Ou, juntar riquezas, acumular riquezas. Mas, de Aristóteles, a riqueza é importante, sem dúvida nenhuma, mas ela é um meio para adquirir outras coisas. riquezas. Então, ninguém tem a riqueza pela simples riqueza. A riqueza é um meio, seja, de conseguir poder, seja, para conseguir outros objetos. Então, a riqueza, nela mesma, ela é um meio e não é um fim. Ela é um meio de conseguir algo e não é um fim nela mesma. Ninguém tem uma nota de 500 euros para ficar olhando para ela. O dinheiro, a riqueza, é um meio para conseguir um dado fim, seja ele qual for. Então, nesse sentido, aquele que possui o meio, aquele que possui a riqueza, ele não possui a felicidade. Justamente porque a felicidade, ela seria um fim. Então, no que estaria a felicidade para o Aristóteles? No que estaria a felicidade para o Aristóteles? Para o Aristóteles, para o homem ser feliz, não basta viver como um ser vegetativo, como uma planta. ou seja, comer e beber, não basta. Nem mesmo viver como um animal, nem mesmo realizar as demandas da alma sensitiva, ou seja, se locomover, fugir do perigo, se reproduzir. Isso não basta para ser feliz. Para ser feliz, é preciso viver bem. E para viver bem, é necessário viver segundo a razão. Por quê? Porque é a razão que nos dá a justa medida para que o homem possa viver bem, ou seja, dentro de uma medida, dentro de uma certa proporção e longe dos excessos. Tanto do excesso para mais quanto o excesso para menos. Então, para Aristóteles, o bem supremo e a felicidade suprema seria realizar-se enquanto homem, ou seja, desenvolver a alma intelectiva, desenvolver a alma intelectiva, desenvolver aquela parte da alma que mais nos aproxima do divino, ou seja, desenvolver a razão. Então, essa seria a grande finalidade de toda a ação ética, assim como essa seria a finalidade da vida humana, desenvolver o logos para que o homem possa viver feliz. Agora, além disso, além dessa concepção de ética enquanto caráter, existe uma segunda concepção de ética, de etos, que eu gostaria de trazer muito rapidamente e que de alguma maneira vai dar o tom daquilo que nós poderíamos chamar de contemporâneo. É uma concepção ética enquanto morada do ser. Então, escreve-se assim, etos, usando aqui da palavra grega eta. Essa concepção é importante porque o que ela significa? Significa morada do ser. Bom, explicando um pouco melhor isso. Essa concepção de ética com etos é diferente da concepção de ética com epsilon, que eu falei até agora em Aristóteles. Essa concepção de ética com etos significa espaço de convivência. Então, veja, esse espaço de convivência enquanto etos não é um espaço de convivência dado, mas é um espaço de convivência que o homem precisa construir. O homem precisa de um espaço de convivência adequado para que ele possa viver em harmonia com outros homens, com seus semelhantes, e também com todo o meio ambiente, com as plantas, com os animais. Então, é interessante que essa morada do ser, ela precisa ser construída através da reflexão, através da reflexão. E o Aristóteles, quando ele pensa o termo etos, com épsilon, ele busca dar algumas diretrizes do nosso comportamento para que possamos viver bem no nosso etos, no nosso espaço de convivência. Então, uma coisa é pensarmos a ética em termos de hábito, de comportamento, de caráter. Outra coisa é pensarmos etos enquanto espaço de convivência. O que o Aristóteles faz é pensar um modo de comportamento, um caráter, para que o homem possa viver bem no seu espaço de convivência. Lembrar que o Aristóteles, ele viveu num momento de crise, ou seja, num momento de embate entre os valores tradicionais e a sabedoria filosófica que surgiu na Grécia. Então, foi um momento de grande embate de uma, diríamos, eu diria, de uma ética marcada pela tradição para uma ética filosófica, eu diria, para uma ciência da ética. O que o Aristóteles fez foi promover uma ciência da ética em um momento de crise, em um momento de rupturas. Então, a ideia do nosso curso é justamente pensar a ética enquanto espaço de convivência em um momento de rupturas, em um momento de grande desagregação de sentido, em um momento no qual o homem possui cada vez menos forças para constituir sentido e viver bem. Platão dizia, não basta viver, é necessário viver bem. Então, uma das questões a se fazer, e por aqui eu termino, como viver bem, como viver bem em uma sociedade que vive um momento de crise. Então, na nossa próxima aula, eu tratarei justamente do tema tempos de crise, as rupturas do tempo de crise. até mais.